Olá, boa noite a todos. Estou muito contente de estar aqui hoje com vocês, meus parceiros de trabalho do ICL, dos hubs, o time Climatom e os vencedores do nosso Climatom em mais um dia do profissional do clima. Como vocês já sabem, é o segundo ano do nosso DPC, dia do profissional do clima, e o tema principal do nosso DPC 2021 é o futuro do trabalho em uma sociedade carbono neutra. Por isso, o nosso Climatom, que mobilizou, capacitou jovens da região amazônica para desenvolverem e liderarem soluções que superem os desafios locais da bioeconomia, promovem justiça ambiental e incentiva o crescimento econômico que conserva a floresta em pé, foi um dos nossos projetos mais importantes desse ano. De novo, o nosso Climatom. Nosso evento, ele foi realizado em outubro, em parceria com a Lichrec, e você vai conhecer um pouquinho mais dele aqui hoje. E se você quiser saber mais também sobre o ICL e todas as nossas iniciativas, não deixe de nos seguir nas redes sociais e visitar o nosso site. A nossa principal missão é acelerar soluções e carreiras na área do clima. Eu sou a Clarissa Canova, profissional de marketing, que há dois anos está no ICL, como Head de Marketing em Relações Institucionais. Sou mãe do clima e vou ser host de vocês aqui hoje. A gente sabe que capacitar jovens para a carreira climática é uma questão fundamental para fortalecer a nossa resiliência, tanto para quem vai fazer uma transição para uma economia de baixo carbono, quanto para quem vai trabalhar na adaptação para os efeitos da mudança climática, que a gente não consegue mais reverter. E a gente precisa de todo mundo nessa transição e por isso que uma data como hoje é tão importante. Novamente, enfrentar a crise climática é papel de todos e a gente deve buscar parceiros, soluções nesse campo emergente sobre as mudanças climáticas para que ele seja, desde o começo, mais inclusivo, empático e construtivo. Então, que todos vocês aproveitem esse momento que a gente vai ter agora, de uma hora e pouquinho, e que vocês possam se inspirar nesses jovens e possam, enfim, trocar uma ideia, conversar e responder esse convite, transformando tudo que está na nossa volta, de forma muito positiva. Eu passo a palavra, então, para a Amanda Lima, que foi uma das organizadoras do Climatom, para que ela conte um pouquinho mais do nosso evento e depois a gente entra com a Carla, que vai falar sobre economia e com os times. Obrigada. Muito obrigada, Clá, não somente por esse momento aqui, que é sempre muito especial fazer essa troca aqui, quando o ICL proporciona essa troca, mas também por todo o suporte e colaboração nessa trajetória, que foi uma jornada até chegar aqui hoje, até antes do Climatom, no Climatom e até hoje. Cumprimentar também todo mundo que eu estou vendo aqui o rostinho, já estava com saudades, já tinha um tempinho que a gente não se via assim, então que bom revê-los todo mundo. Não foi a primeira vez depois do Climatom e também não vai ser a última, a gente ainda vai se encontrar muito aí, eu acho que foi uma das coisas que me deixou muito feliz. Saber que o Climatom foi um evento, antes deixa eu me apresentar, antes de falar do Climatom, acho que vai ter gente aqui que entrou e que a gente ainda não se viu, então só me apresentando, eu sou a Amanda, sou empreendedora social, sou mestre de desenvolvimento sustentável, estou falando aqui de Brasília, infelizmente, não é da região norte, né? Estou falando aqui, mas a gente fica pertinho, né? Estou falando aqui de Brasília, sou empreendedora social, colaboradora do ICL, sou alumni Unleash e tive esse prazer de trazer junto com o ICL, adaptar a metodologia do Unleash para a realidade brasileira e especialmente para a realidade da região norte aqui no Brasil, né? Para impulsionar a bioeconomia na Amazônia. Então, agora falando um pouquinho do Climatom, né? Esse evento que foi uma adaptação da metodologia de inovação que o Unleash desenvolveu focado nos ODS, né? E que desenvolveu, né? O Laboratório Unleash originalmente era um programa presencial, né? Com a pandemia e com todas as imposições do distanciamento social, eles adaptaram para um formato online, o que foi muito legal para a gente, né? Que era aluminar e também trazer e trazer essa metodologia de forma localizada, né? Assim, realmente olhando para o que os nossos territórios precisavam. E eu acho que esse foi um dos grandes aprendizados, né? Uma das grandes, vamos dizer, conquistas também do nosso Climatom, né? Da gente ter conseguido trazer uma metodologia validada internacionalmente, né? Não apenas traduzir. Quando a gente fala tradução, é também adaptação, né? E fazer, tornar essa metodologia com mais a nossa cara, né? O nosso jeito. Isso foi tudo graças também aos nossos colaboradores, aos nossos parceiros e aos talentos que acreditaram, né? Que, enfim, era uma jornada de aprendizagem super interessante que também, no fim, né? Ia trazer aí reconhecimento, premiações e novas conexões também para os, vamos dizer, os nossos empreendedores climáticos, né? Desenvolvendo soluções na bioeconomia. Então, falando por geral, assim, no resultado, só vou dar um número gerais, assim, né? Dos resultados do Climatom. Mas a gente teve mais de 40 talentos superativos durante os dois dias de Climatom, né? Foram 12 mentores apanhando esses talentos ao longo da semana do Climatom, né? Foram várias, mais de 20 sessões de mentoria durante esses dias. A gente teve oito facilitadores incríveis que apoiaram todos os 11 times que chegaram até o final e fizeram essa apresentação, o seu pitch, né? Para um júri super qualificado de experts que também foram indicados para os nossos colaboradores parceiros pela Amazônia, pelo Climate Ventures, a FAS, a SDSN, a Conexus, que tiveram aí com a gente e o PCT Guamá, que também tiveram aí com a gente avaliando essas soluções para a bioeconomia da Amazônia. Ou seja, foi um evento muito especial, né? Que teve resultados muito legais e não vou me delongar mais só introduzindo aqui o nosso evento. Hoje a ideia é a gente conversar com os participantes do Climatom, né? Ouvir um pouquinho de como que está agora as soluções dele, o que que eles aprenderam, né? E a gente discutir aqui como a juventude tem um papel muito importante, assim, um papel fundamental, protagonista no impulsionamento da bioeconomia na região. Então, eu vou deixar, né? Não vou me delongar mais, vou passar a palavra para quem é expert no tema. Então, Carla, por favor, se apresente e conte um pouco mais para a gente sobre o tema e toda essa conexão que o Climatom proporcionou. Muito obrigada. Maravilhosa! Oi, gente, tudo bom? Que bacana estar com vocês mais uma vez aqui nesse espaço. de trocas e de debates sobre bioeconomia, né? E juventude amazônida, sobretudo, né? Eu fico sempre muito empolgada e feliz de estar em espaços assim, né? E eu acho que, enfim, antes de começar a falar do tema, vou me apresentar. Eu sou a Carla, eu fui uma das organizadoras do Climatom junto com a Amanda, eu sou paraíse, né? Eu sou engenheira sanitarista e ambiental, atualmente coordeno a Frente de Mudanças Climáticas e Sustentabilidade da Juventude Amazônida para o Desenvolvimento Sustentável. Sou jovem embaixadora da ONU também, né? E atuo com bioeconomia no ramo profissional desde 2019. Mas sempre quando eu começo a falar de bioeconomia, eu faço questão de dizer que bioeconomia foi um termo fundado por Joseph Rogin nos anos 70 e que é muito recente aqui na região amazônida, mas que já é um debate que os meus parentes fazem há muitos anos e não só um debate, né? Mas é a construção do nosso cotidiano como Amazônia, né? Então, desde criança, a minha relação com bioeconomia sempre foi muito próxima, principalmente no que tange a cadeia do açaí, né? E eu acho que um dos principais desafios da bioeconomia começam nesse nome, né? Da gente entender o que é essa bioeconomia, né? E como é que ela se relaciona com o nosso território, né? Então, eu acho que no meio disso tudo, a juventude tem um papel, assim, essencial, porque por muito tempo, a juventude não foi considerada para construir os seus territórios em cima das suas perspectivas. Mas, principalmente, com a pandemia da Covid-19, a gente percebe que um dos públicos mais vulneráveis foi justamente as juventudes. E nessa perspectiva de vulnerabilidade, né? É indissociável, é impossível que a gente continue traçando qualquer perspectiva de desenvolvimento sem considerar esse público. Porque, querendo ou não, a juventude é essa força motriz, é esse grupo populacional que, por sinal, no norte do Brasil, nós temos o maior contingente de jovens do Brasil inteiro, né? Então, a gente só pode excluir nós, jovens, dessa parcela de construção do nosso território. Porque, sobretudo, o nosso território, ele precisa ser para a gente, né? Então, a gente pega esses desafios da Covid-19 e de como nós ficamos extremamente vulneráveis, né? E a gente acaba caindo em uma oportunidade, né? Uma oportunidade de se juntar e criar novas perspectivas para o nosso território amazônico. E, no meio disso tudo, a gente encontra o Climatom, né? Que, enfim, foi convidada para organizar junto com a Amanda e tive a oportunidade também de ser mobilizadora, né? E fomentar cada vez mais essas redes de jovens aqui no território amazônico, que, através dessa cooperação, né? Pode ter ferramentas para construir as mudanças que nós queremos ver nos nossos territórios. E que, como eu já disse antes, são indispensáveis, né? Eu acho que, assim, a gente tem diversos desafios ainda aqui na região amazônica para que a gente possa estruturar a bioeconomia. E um desses desafios, eu penso muito, que é a conectividade, né? Durante o Climatom, a gente teve, assim, muitas dificuldades com o desenvolvimento territorial da Amazônia. Você entende que foi um desenvolvimento totalmente não condizente para as potencialidades do nosso país. Foi! Ó, agora a Isis foi. Tá gravada de novo. Porque eu fiquei com medo de, tipo, sabe? Tem que ser alguém que vai ficar, que não vai cair. Perfeito. Voltando. Aí, pessoal, desculpa. Como eu estava falando, o desenvolvimento territorial da Amazônia, ele foi totalmente não condizente com o nosso território, né? Com, enfim, as nossas potencialidades. Então, a gente precisa, sobretudo, conectar a juventude, permitir que essa juventude tenha acesso a conhecimento, tenha acesso à educação de qualidade, tenha conectividade para ter acesso à informação de qualidade e poder se organizar com outras juventudes nos seus territórios para cocriar as mudanças que a gente quer ver, né? E, enfim, a gente precisa, sobretudo, conectar a Amazônia para que a gente possa, através dos Amazônias, criar essa mudança que nós queremos ver no mundo. E, sobretudo, dar possibilidades para que os jovens possam, cada vez mais, estar inseridos em um contexto de trabalho que são zero carbono. Porque até um dia desses, eu me formei em 2020, né? Então, quando eu saí da faculdade, uma das grandes problemáticas que eu tinha era qual emprego eu ia ter, né? Porque eu não tinha possibilidades de emprego que me abraçassem, não tinha possibilidades de emprego que cooperassem com essa lógica justa de, enfim, emisão zero de carbono e que compactuassem com uma lógica de desenvolvimento sustentável para a região amazônica. E, através do empreendedorismo, né? Enfim, não quero glamourizar que o empreendedorismo, porque, muitas vezes, o empreendedorismo é a única alternativa que nós, jovens da região amazônica, temos de conseguir acesso à renda e permanecer em um mercado de trabalho minimamente, assim, justo. E que, às vezes, nem sempre é justo, porque, muitas vezes, nós não somos bem remunerados. E isso nos faz migrar para outros territórios. E esse é um grande problema do desenvolvimento da Amazônia. Porque, se a gente quer que essa juventude esteja engajada no desenvolvimento local desse território, a gente precisa dar meios para essa juventude continuar aqui. E isso permeia bons salários, isso permeia boas oportunidades de educação, boas oportunidades de trabalho, né? Então, enfim, falar sobre isso é impossível quando a gente fala sobre bioeconomia na região amazônica. Eu não vou me postergar muito, né? Quero logo chegar nesse debate com as juventudes do Climatum, né? Como os nossos líderes de ideia, que são todos amazônidas, né? E que trazem experiências muito ricas nessa perspectiva do empreendedorismo e de criar mudanças que acreditam que são necessárias para os seus territórios. Porque vivem essa territorialidade. Porque amam, vivem, né? E constroem seus sonhos em um caminho de luta aqui na região amazônica. Então, eu não sei se passo a palavra para a Amanda ou se chamo logo os líderes de ideia, né? Mas, na dúvida, vou passar a palavra para a Amanda. E eu abri aqui só para você falar, não. Só para eu falar, não. Puxa o debate, vamos nessa. Eu acho que também quero ouvir, né? Os nossos vencedores do Climatum como que estão. Então, vamos nessa para o debate. É sobre. Bom, eu vou convidar aqui, então, a Joyce do Ecoquilombo, né? E o seu time maravilhoso, né? Tá o Ivanilson aqui também, a Mariana, né? Para falar um pouco mais sobre essa ideia. Joyce, o que foi que te inspirou a trazer para o Climatum? Essa ideia do Ecoquilombo. Por que tu decidiste se inscrever no Climatum? E por que tu achas importante a juventude protagonizar essas mudanças que a gente quer ver no nosso território? Caraca, foram muitas perguntas, hein? Olha, controla aí. Bom, gente, primeiramente, boa noite. Assim, o que me motivou? Assim, o Ecoquilombo foi desenvolvido no Climatum, sabe? Eu cheguei primeiro com uma ideia. Olha isso que é legal da dinâmica de todo. É mesmo, você chega com uma ideia e ela vai ser desmembrada, porque a gente vai ser construída coletivamente. Então, essa é a melhor parte também do próprio evento. Mas uma das coisas que mais me motivaram era justamente essa questão do potencial que tem aqui na minha região do Oeste do Pará das comunidades quilombolas de desenvolver o turismo de base comunitária, né? Eu sou quilombola, né? Eu sou aqui de Santarém do Pará. Então, só que em Santarém tem 12 comunidades quilombolas e nas outras regiões que eu tenho. Eu também pesquiso um outro quilombo, que é do município de Zizinho aqui, que é Alinqué, que foi o segundo quilombo a ser titulado no Brasil, que é Pacoval. Então, lá também tem um grande potencial também para desenvolver o turismo de base comunitária, assim como outros territórios quilombolas aqui da região do Oeste do Pará. Então, isso era uma coisa que muito ficava assim no meu ouvido. Falar assim, gente, essas comunidades, assim como tem no turismo nos territórios indígenas, sabe? precisam desenvolver, elas têm um grande potencial para isso. Só que como é que eu vou fazer isso, entendeu? Aí eu ficava muito naquilo, assim, pô, vou levar essa ideia para o meu filmatom. E eu nem assim, e eu fui assim, tipo, sem muitas esperanças. Eu falei, não, vou lá, até que estava, isso é isso mesmo. E aí, pô, foi a ceida, tipo, quando a gente foi lá, tipo, aprovado, assim, em segundo lugar. Eu falei assim, não, gente, isso não é real. Isso não é real. Tipo, para a gente foi muito assustador, porque nem eu mesma acreditava nisso, assim. Tipo, nossa, é real, gente. As pessoas acreditam mesmo nisso. Então, vamos fazer acontecer. Então, assim, o Ecoquilombo, a gente idealizou com uma plataforma, né? Que tem como objetivo ativar o ecossistema quilombola amazônico, né? A partir das trocas e conhecimento entre as comunidades quilombolas. Na verdade, as comunidades quilombolas, principalmente a partir dos jovens, eles vão aprender como podem desenvolver o turismo de base comunitária dentro dos seus territórios. e através de parcerias e de conhecimento específico para eles desenvolverem essa atividade dentro dos seus próprios territórios. E também é uma oportunidade que as pessoas, né? Que estão externas, as pessoas de fora, possam conectar com esses povos juntos, né? Aqui na Amazônia, junto com os povos afro-amazônica, viver uma experiência juntos desses territórios. E, ao mesmo tempo, também conhecer, porque é muito disso. A problemática que está em volta dessa questão é que são comunidades que têm um grande potencial para desenvolver o turismo de base comunitária, mas são comunidades que não recebem apoio, que não são conhecidas, não são reconhecidas. Então, assim, E elas acabam, por essa questão de não receber esse incentivo, esse apoio, elas nem conseguem perceber, né? O grande potencial que elas têm para desenvolver isso. Sendo que elas já desenvolvem alguns trabalhos. Assim, a gente empreende dentro desses nossos próprios territórios. Então, elas já fazem atividades dentro desse território, mas só que não sabem como é que podem desenvolver isso. Então, por não receber todo esse apoio, esse incentivo, elas acabam não percebendo. Então, a gente foi uma discussão muito interessante no Climatom, a gente tentando enquadrar todas essas questões. E a gente acabou chegando nessa solução que a gente acredita muito nisso. E agora a gente vai começar a moldar isso direitinho para fazer como é que a gente chega ao resultado final que a gente realmente quer. E trazer um pouco também dos meus colegas para eles falarem um pouco, porque, como eu falei, isso não chegou sozinho. Então, foi uma questão totalmente coletiva, que, para mim, foi a melhor parte. Eu falava assim, gente, ainda bem que isso é em equipe. Porque ganhou uma outra dimensão que nem eu mesma sabia que poderiam ter ganhado, entendeu? Então, eu também queria que os meus colegas de equipe, tanto a Mariana e quanto o Evan, pudessem falar também dessa experiência. Oi, gente. Eu sou a Mariana, eu estou falando aqui de Belém do Pará. E, assim, eu também entrei no Climatom totalmente despretensiosa, assim, de, tipo, ah, o que vai ser? Vai vir uma ideia pronta, não vai vir nada. E aí, quando a Joyce veio, assim, mesmo com uma ideia, eu pensei, nossa, caramba, o que a gente vai fazer? Mas, assim, a metodologia inteira do Climatom foi muito boa, assim, pra gente conseguir ver, de fato, o problema. E aí, a gente vê a coisa tomando forma e, às vezes, parece que a gente está muito perdido e nada vai dar certo. E a gente, meu Deus! E aí, os nossos... A Dalila, né? Que auxiliou a gente no processo todo, mais de perto, foi, assim, essencial. E o processo de mentoria, também, durante a semana. Enfim, a metodologia foi muito boa, assim, pra gente conseguir organizar nossas ideias e chegar no que a gente tem hoje, né? E aí, tem alguns elementos que nos ajudaram a... nos deram força, nos motivaram, também, durante o processo da construção dessa ideia, que conecta muito com o que a Carla falou, né? Quando a gente fala de territórios quilombolas, a gente fala de territórios de populações que ainda lutam até pela certificação da sua terra. Então, é um processo de resistência mesmo e de reconhecimento daquele saber, daquela ancestralidade, que, muitas vezes, não é reconhecido pelo poder público, falta política de educação, de saneamento, de conectividade, como a Carla colocou. Então, são populações que geram... passam por um processo de vulnerabilidade social, vulnerabilidade econômica. E a ideia do Eco Quilombo, ela vem justamente para dar visibilidade para esse saber que já existe para esse protagonismo e para alavancar o protagonismo, principalmente da juventude, para fazer com que as pessoas, elas vejam, não, o meu território, ele é rico em muitas coisas, né? Em cultura, em recursos naturais. e a gente pode ficar aqui, pode cultivar isso e pode gerar emprego, renda, bem-estar social e ajudar com o desenvolvimento da Amazônia, da região. Então, num contexto, assim, mais geral, conjuntural, o Eco Quilombo, ele vem para contribuir nesse sentido. É isso. É, bom. Então, sou o Eva e eu também entrei despretensiosamente, cara, nesse climatom. Eu fiquei, mano, seja o que Deus quiser. E, nossa, e deu muito certo. Ainda bem, conheci pessoas muito legais, a gente teve todo esse evento, também foi maravilhoso. aquela reta final, nossa, foi foi estressante, mas valeu a pena, deu tudo certo e, cara, assim, é um outro mundo, sabe? Essa questão da bioeconomia é algo que me interessou bastante e eu que sou da área do turismo é algo que encaixa perfeitamente no meu campo de estudo, né? O turismo comunitário, pelo menos antes da pandemia, era uma modalidade que ela vinha crescendo, né? E eu enxergo o turismo comunitário, como as minhas colegas mencionaram, é como se eu fosse, de fato, uma resistência, né? Desses povos e eles não, como posso dizer, não tentarem negar a cultura deles, mas, de alguma forma, valorizar isso e também gerar uma renda, né? Tem pessoas que elas têm interesse em viver uma experiência diferente, conhecer uma comunidade quilombola, uma comunidade indígena, uma comunidade ribeirinha. Então, eu acho muito interessante que a gente possa trabalhar a bioeconomia nesse aspecto, né? Porque a gente vai estar, além de estar ajudando essas comunidades, é algo também da bioeconomia que a gente objetivou, né? Durante o evento que são os objetivos do desenvolvimento sustentável e eu acho que sim, a gente tem um grande potencial de poder fazer a diferença, né? De poder fazer essas comunidades quilombolas, elas se sentirem mais integradas, se sentirem mais mais pertencidas, né? É tentar diminuir mais esse, posso dizer, esse fechamento geográfico, econômico, político que muitas comunidades sofrem, não só no interior do Pará, mas todo o restante do Brasil, especialmente na região norte, então, eu creio que a gente veio nesse sentido, né? De buscar reduzir essas desigualdades. E eu creio que seja isso. Eu acho bacana da fala de vocês que todo mundo, ai, eu entrei despretensiosamente assim, do nada, não é isso? Pode ir com isso. Que coisa maravilhosa. Eu fico chocada porque eu lembro quando recebi a ideia de vocês e eu fiquei que tu escreveu e eu fiquei, poxa, que ideia incrível e tal, é realmente sobre isso, né? Porque muitas vezes a gente nota que aqui na região amazônida a gente precisa se fortalecer para que essas ideias surjam e a partir desse fortalecimento a gente consegue criar pequenas revoluções nos nossos territórios que são incríveis para todo mundo. É incrível economicamente, é incrível socialmente, é incrível ambientalmente. Então, mais do que tudo, reforça para mim essa crença de que a gente precisa investir na juventude, a gente precisa investir na conexão entre amazônidas para que a gente possa, assim, criar novas perspectivas para o nosso território que, sobretudo, são muito possíveis, como a gente vê com a ideia de vocês, né? Inclusive, muito obrigada. E, gente, super parabéns, vocês são maravilhosas, ó. Maravilhosas. Já pode chorar, gente. Obrigada, gente, que agradeço vocês terem acreditado na gente. A gente, até hoje, assim, sente um carinho especial. Eu vou visitar o Echo Quilongo quando estiver já estruturado, viu? Ano que vem. Bora, bora. Ano que vem, já é a meta. Pronto. Marcado esse rolê. Mas, enfim, depois dessa equipe incrível, eu queria me chamar aqui um Josimo. Josimo, você está por aí? O Josimo foi o ganhador no terceiro lugar do Climatom, com a ideia de resgate cultural a partir da cultura do milho e de sistemas agroflorestais no Acre. Então, Josimo, vem cá, fala um pouco para a gente como é que foi essa experiência de participar do Climatom, como é que está sendo para ti o desenvolvimento dessa ideia e me conta, principalmente, se a gente vai comer esse milho juntos ano que vem depois dessa colheita. conta mais sobre isso para a gente. Olá, Carla, boa tarde, boa tarde, pessoal, boa tarde a todos. Para mim, é um prazer estar participando mais uma vez de um evento organizado pelo ICL, a equipe do Climatom. Eu estou bastante feliz pela participação e, então, meu nome é Josimo, em português, na minha língua materna é Kanda Iruyá. Eu sou do povo Cuianáua, no estado do Acre, no município de Mansulima, no estado do Acre. E, assim como muitos povos indígenas no país, o povo Cuianáua também passou por um grande processo de exterminação da cultura, um processo de proibições e muitos dos nossos saberes tradicionais foram perdidos, muitos das nossas práticas médicas antigas. Então, nós passamos muitos anos sofrendo nas mãos dos patrões e uma coisa bem interessante dentro do mundo do Cuianáua, que para mim, como indígena, o que eu tenho bastante amor e carinho por um desses elementos são as nossas narrativas. São as nossas narrativas. Muitas dessas narrativas ainda permanecem na memória dos mais velhos. Então, desde criança, o meu pai sempre me contava essa narrativa do milho, a narrativa do milho que, para nós, quem trouxe o milho foi o patipuru, que em Cuianáu nós chamamos ele de capa. O patipuru trouxe o milho e, então, o milho sempre foi um produto bastante usado entre o nosso povo, um produto bastante comestível, que tinha uma forte ligação com vários outros aspectos relacionados com muitos outros elementos da nossa cultura. Só que esse conhecimento, essa plantação ela foi caindo em desuso. Ela foi caindo em desuso, eu me lembro quando criança, meu pai plantava milho e foi caindo em desuso. Eu acho que a explicação é essa. Hoje em dia, nós somos os maiores produtores de farinha aqui da nossa região, do município. Mas o milho aqui do nosso lado, da aldeia Barão, o povo Cuianáu é dividido em duas grandes aldeias, a aldeia Barão e a aldeia Ipiranga, aqui do nosso lado, nós quase, ninguém tem mais um roçado de milho. Só que isso para nós é um problema muito sério. Por quê? Porque nós temos uma narrativa de criação do milho. E dentro dessa narrativa existem muitos outros saberes, muitos outros elementos culturais e principalmente o uso da nossa língua como a terra, que infelizmente está em via de extinção pelo reduzido número de falantes ativos. Então, foi aí onde nasceu essa minha preocupação. eu queria muito agradecer a Cássia, a Cássia eu conheci ela em um outro projeto chamado Bootcamp, carreiras climáticas, que me indicou a participar do Climatom, a Clarissa, a Clarissa também é uma pessoa que está sempre aí me dando muitos incentivos, muitos apoios, e a vocês, a Carla, a Amanda e várias outras pessoas que na semana do Climatom foi uma semana de muito apoio. Por quê? Porque eu estou falando aqui diretamente da aldeia Puyenaua, da terra indígena Puyenaua, no estado do Acre, no município de Manso Lima que é considerado o município mais ocidental do país. Então, a internet para nós, a conexão aqui é um problema muito sério, é um problema muito sério. Inclusive, eu estou até feliz porque aqui a gente está no inverno rigoroso e hoje não choveu, até o momento ainda não choveu, mas eu acredito que daqui a pouco vai chover. Então, houve toda uma organização, houve todo um apoio, toda uma preocupação pelo time organizador e, por incrível que pareça, nós estávamos bastante eufóricos, eu convidei alguns jovens aqui do meu povo, pessoas bem próximas para a gente poder submeter esse projeto e eu estou bastante feliz porque é a primeira vez de um projeto que eu mesmo coordeno com pessoas aqui do meu povo, com essas pessoas. Então, o nome do projeto chama-se Kaapapo Yanawá, cultivando as florestas, semeando a identidade. Por quê? Porque nós estamos nesse processo de todo um resgate cultural, nós estamos nesse processo de toda uma reconstrução da nossa história. Só que, para reconstruir essa história, nós temos que ir muito longe, nós temos que buscar esses aspectos da nossa tradição, da nossa ancestralidade, ou seja, resgatar essa narrativa do Kuatipuru e tornar isso como uma transmissão oral. No último dia, para nós apresentarmos o projeto, por incrível que pareça, assim que nós fizemos a última gravação, não era nem a última, era a penúltima gravação, o sinal aqui caiu por completo. O sinal caiu por completo. Olha, fazia tempo na minha vida que eu não tinha tido tanta raiva, sabe? Fazia muito tempo. Eu não sou de ter raiva, não, eu sou muito paciente no meu canto, mas eu fiquei com tanta raiva, tanto que eu tive que tomar até um calmante aqui, porque a pressão ia subir, depois de todo um projeto, depois de toda uma luta, depois de toda uma organização, mas, mesmo assim, deu certo, a Clarice enviou para a gente, que a gente ainda conseguiu o terceiro lugar por esse projeto, que tem todo um envolvimento, não é meu projeto, é do nosso povo, é a história do povo Cuiã-Nauá. Então, eu fiquei bastante feliz, eu estou bastante motivado, os meninos aqui também estão bastante motivados, por quê? Porque esse projeto tem três pilares, resgate da memória, resgate da memória, trabalhar com a soberania alimentar do povo, com uma grande plantação de milho, onde a gente vai reviver, nós vamos trazer de volta essa bioeconomia aqui para o nosso povo. E o terceiro pilar, que a Carla frisou muito bem, que é a expectativa, é a oportunidade, o que nós, jovens, pessoas, jovens dentro das comunidades indígenas, como é que nós estamos vendo o mundo hoje? Como é que nós estamos vivendo dentro desse contexto hoje? A juventude precisa ter essa autoestima, precisa ter essa expectativa, precisa ter essa oportunidade, e nós acreditamos que com o milho, nós também podemos trabalhar com a geração de renda, a geração de empregos, nós podemos buscar parcerias externas, fazer um trabalho muito belo interno, por quê? Porque nós temos essa ideia de resgatar essa tradição, e por que não daqui a pouco fazer uma cerimônia tradicional, uma grande festa de milho, como nós fazíamos no passado, e por que não até vocês participarem junto aqui com a gente? Então, estamos bastante animados, felizes, duas pessoas do nosso grupo vão receber um curso do ICL, nós já estamos preparando a terra que tem lá para frente, o meu pai é um ancião aqui do nosso povo que está nos dando esse suporte, esse conhecimento prático, técnico, teórico, histórico, antropológico, me apresentar, eu sou antropólogo de formação também, estou trabalhando esse resgate da nossa história, então, assim, eu só estou muito grato, feliz mesmo por estar participando aqui junto com vocês, e conhecendo cada um de vocês, conhecendo as ideias maravilhosas de vocês, né, que o povo puianal é um povo muito pequeno, nessa diversidade de povos indígenas espalhados pelo Brasil, e que nós temos muito a contribuir com a natureza e também muito a aprender com todos vocês, e meu, muito obrigado por estar aqui. Uau, que incrível, Józio, muito obrigada pelo relato, eu realmente estou emocionada, né, porque, enfim, por muito tempo na minha vida, assim, como, enfim, jovem nortista, amazônida, né, eu ficava assim, puxa, parece que esse mundo não foi feito para mim, que eu nasci no contexto errado, né, então, por isso eu acreditava, assim, que eu tinha nascido, né, para criar um mundo novo, e, tipo, entendia que nada disso poderia ser sozinha, é claro, né, e me conectar com vocês, né, encontrar outros jovens amazônidas, né, para que a gente possa realmente mostrar que sim, é possível, nós estamos engajados para construir a mudança que a gente quer ver no nosso território, a gente não tolera mais esse tipo de desenvolvimento que não é condizente com a nossa cultura, que não é condizente com o que a gente quer, né, então, nossa, Josimo, muito parabéns, eu fico muito, muito, muito feliz que, enfim, o Climatum tenha sido esse catalisador para engajar mais ainda as juventudes no teu território, né, e que vocês possam construir essas mudanças que vocês querem ver e que é o principal componente de inovação do grupo de vocês, né, esse resgate cultural, essa possibilidade de, enfim, trazer o novo através de algo que a colonização roubou da gente, né, e parabéns, muito parabéns, é nesse sentido de também uma maravilhosidade incrível, né, que temos a Maria aqui representando a Viva Coletivo, né, que, enfim, é um empreendimento assim que eu também tenho um carinho muito grande, né, eu sou formada na área do saneamento, então, a ideia da Viva Coletivo, ela se trata do reaproveitamento do plástico, né, e outros materiais da catação, para que esses materiais sejam, virem biojóias e outros artefatos da bioeconomia, né, o que eu acho uma sacada incrível quando a gente para para pensar que até 2030 a gente vai ter mais plástico moceando do que peixe, então, sobretudo, a gente precisa ter essas estratégias que sejam ambiciosas, inovadoras, criativas, né, para que a gente possa mitigar esses impactos desse desenvolvimento que não foi feito por nós e que prejudica nós, sobretudo, que prejudica o nosso território, sobretudo, né, então, é um grande ideal que nós, Ventudes Amazônicas, temos para enfrentar esses desafios das mudanças climáticas, né, e que a Viva Coletivo fez muito bem e que ficou em quarto lugar no Climatão. Então, Maria, vem cá, me conta, né, como foi essa experiência para ti, né, o que que tu mais gostou de participar do Climatão e como é que está a ideia de vocês? Conta aqui para a gente. Eu vou comprar essa biojóia também ano que vem, gente, estou cheia de rolê com vocês já. Vai comprar sim, Carla. Primeiro, é um prazer incrível estar aqui com todos vocês porque foi muito inesperado, né, que a gente conseguiu o quarto lugar. Então, foi uma surpresa e estar aqui representando a Viva, que a ideia surgiu de tudo da Ingrid, que ela mora aí em Belém do Pará, né, então, é uma pegada incrível porque a Viva traz esse resgate não só de reciclar o plástico, né, que é super importante, mas também resgatar o empoderamento da mulher, resgatar essa questão do agente socioambiental que é o catador. Ele não é simplesmente um catador, ele é um agente transformador dentro da economia, né, que ele está transformando aquele plástico. Então, por que não agregar mais valor para esse plástico? E aí, a gente, para mim, assim, de tudo que eu participei do Clamatom, eu não imaginava que a gente ia chegar na final, assim, com esse projeto tão incrível e apaixonante, porque a gente já estava com muitas ideias do que fazer, como fazer, e queria abraçar o mundo, porque tem tanta oportunidade que a gente pode fazer tanta coisa, e aí fica o convite, inclusive, para outros jovens, né, tem uma ideia, vai atrás da sua ideia, coloca no papel, chama outros jovens também, porque é isso, né, o Climatom foi isso, a gente se uniu, a Ingrid tinha uma ideia que estava guardadinha e que deu super certo, então, esse resgate todo, utilizar ideias diferentes, eu estou em São Paulo, a Ingrid está em Belém, o Rodrigo está aqui em São Paulo, que é o outro integrante do time, então, trazer essa diversidade de experiência, de vivência, de localização, e trazer, mostrar o potencial que a Amazônia tem, né, então, com a Vival, o que nós pretendemos? Além de levar uma biojoia, o que tem por trás dessa biojoia? Foi reciclada, trazer os aspectos da cultura amazônica, né, trazer toda essa bagagem social que tem por trás de empoderar as catadoras, de conseguir uma melhor renda, porque 70% dos catadores no Brasil são mulheres, são a reunião de família, então, trazer tudo isso e fazer com que a economia tenha um aquecimento, porque ela vai estar ganhando mais, ela vai estar mostrando a cultura, mostrando o poder que a Amazônia tem, carregando todas essas lendas, então, sim, a gente quer, para o ano que vem, já lançar a nossa primeira linha de biojoias, a gente já foi visitar uma cooperativa, então, a gente já começou a dar os passos, né, de fazer as parcerias, de começar a estruturar, porque não é só uma ideia, a gente quer transformar, a gente quer fazer diferença, não só para a gente, né, mas diferença, levar o Brasil para outros lugares do mundo, mostrar a potência que nós temos e mostrar não só a potência, mas mostrar a importância do cuidado, né, então, foi incrível participar e eu conheci o Quarmatão pelo curso do ICL, então, super recomendo, me apaixonei pelo ICL e a gente pretende, sim, o ano que vem, já estamos dando os nossos passinhos, já estamos engatinhando, porque a Vivá vai ser grande e vai estar fazendo parceria com esses projetos que estão aqui, com muitos outros, para a gente ver o potencial da mulher, o potencial que a Amazônia tem e o potencial que o Brasil tem levando a cultura, levando a importância ambiental e mostrando o quanto o catador, a catadora, o agente socioambiental é importante para a sustentabilidade, para o ODS, para o Brasil e para o mundo. que tudo, Maria, eu achei muito chique, falando não, a gente já vai lançar a nossa primeira linha, né? eu te sei que é, eu te sei que é, eu te sei que é, meu Deus do céu, gente, e que feliz ter todos vocês aqui, né, e enfim, a gente poder confabular um pouco sobre esses caminhos na bioeconomia que mais do que nunca precisam ser incentivados, né, o jovem trilhando a mudança que a gente quer ver no nosso território e também cooperando em prol da Amazônia, né, como é o teu caso, né, Maria, que não é necessariamente uma jovem amazônida, né, mas que está engajada nos desafios da bioeconomia, que quer ver essa região, enfim, impulsando, porque entende a necessidade de preservar a Amazônia mais do que nunca, né? Então, nossa, gente, muito, muito, muito obrigada por compartilhar esses relatos de vocês, né, eu não sei se chama agora a Amanda para fazer alguma consideração ou a Clarissa. Estou aqui, estava ouvindo, já com saudades e ficando muito feliz, sim, relembrando, assim, né, vocês falando, né, que no final vocês também, aquela correria do climatão, né, chegaram sem expectativa, se conectaram, aquele final, aquela correria, não foram só vocês, não, tá? A gente também estava nos bastidores, a gente também estava, assim, correndo para tudo dar certo, coordenado, fazer um comentário sobre isso, assim, eu acho muito legal, a gente também estava resgatando alguns retornos que o pessoal deu, né, sobre o evento e tudo, e aí, algumas pessoas falando assim, por que vocês não mandam a metodologia antes, né, para a gente conhecer um pouco a metodologia antes de começar, mas eu acho que o componente surpresa, ele é muito legal, assim, no climatão, sabe, vocês irem, assim, com a expectativa, tipo, eu quero me conectar com pessoas que se incomodam com os mesmos problemas sociais e ambientais que eu, né, assim, e quero me conectar com pessoas que têm habilidades complementares, aí você chega lá e você descobre que o climatão, ele não é apenas um, vamos dizer assim, um processo de inovação, assim, tipo, tenta fazer rápido as coisas, né, não é sobre isso, né, é sobre você ganhar novas ferramentas, aprender novas metodologias para tornar suas ideias reais, né, para colocar suas ideias no mundo, e uma coisa que eu acho muito especial, assim, desse climatão, né, do evento que a gente fez, assim, quando, ouvindo vocês, né, infelizmente, a equipe vencedora, né, o Heavy Food não pôde estar aqui, mas é muito legal, assim, ver como cada um dos vencedores, eles foram por caminhos, assim, vamos dizer, um pouco diferente, né, a gente tem uma solução aí de turismo sustentável, de reutilização de resíduos, né, de resgate de uma cultura alimentícia, né, o Heavy Food é o desenvolvimento de uma tecnologia mesmo, né, uma nova, uma biotecnologia, né, para preservar melhor os alimentos, né, então cada um está indo numa área diferente, né, cada um teve uma trajetória diferente também no Climatom, né, como a Joyce falou, né, veio com uma ideia que foi trabalhada ao longo do evento e mudou a ideia, né, assim, acho que teve gente também que não chegou sem ideia nenhuma, chegou lá na hora e já se conectou com várias pessoas que conseguiram, né, formatar uma ideia melhor. E uma coisa que eu acho muito especial, que eu acho que tem tudo a ver, né, quando a gente fala de bioeconomia também, a Carla, nossa mega expert, né, em bioeconomia e juventude, ele sempre fala isso e ouvindo o Joisman também foi muito legal relembrar que muitas vezes quando a gente fala de inovação, a gente, né, olha para fora, né, assim, aí pensa o quê? Pensa num iPhone, né, sei lá, pensa num foguete, né, alguma máquina grandiosa, não sei o quê, e muitas vezes não é a inovação que a gente precisa, né, que a gente, que os nossos territórios precisam, que a nossa comunidade precisa, né, então acho muito legal ver que todas essas soluções, por mais diferenças que elas tenham, assim, né, no seu produto, no final, no serviço que elas querem oferecer, né, na área que elas estão trabalhando, na área da bioeconomia que elas estão trabalhando, todas elas promovem esse resgate, né, esse resgate mesmo do que é sustentabilidade para a Amazônia, né, e assim, não tem como a gente falar de sustentabilidade, né, de, enfim, combate à mudança do clima, desenvolver uma economia que olha para a floresta e deixa a floresta em pé, né, ver valor na floresta de pé, né, sem falar desse resgate mesmo, né, esse resgate de cultura, desse resgate de conhecimento, né, e é muito lindo ver como, né, os jovens amazônicos realmente se apropriam dessas oportunidades, né, o Climatom foi um dos eventos na área de bioeconomia nesse ano, né, e é muito legal, assim, aí falando um pouco da minha perspectiva de alguém que não está na região, né, que estava envolvida com o tema, e eu tinha essa preocupação também, assim, tem que ser algo que seja a cara, né, da juventude Amazônia, e, enfim, e eu vi vocês aqui ver, e isso não aconteceria se não fosse vocês, se não fosse a Carla, né, puxando, chamando a atenção da gente também, provocando, e, enfim, eu acho que esse é o meu comentário, muito obrigada, né, a gente tem recebido tantas notícias, assim, né, de ver o número, né, a quantidade, o desmatamento aumentando na Amazônia, né, a gente sempre acaba recebendo notícias ruins, né, assim, eu pelo menos, né, de novo, tô aqui em Brasília, né, a gente acaba recebendo notícias ruins da Amazônia, então ter essa conexão com vocês vale muito a pena porque, de novo, é um resgate e, vamos dizer, me anima novamente, é possível mudar, seja essa juventude aí que tá disposta a resgatar uma cultura alimentícia que já foi esquecida pelos mais velhos, ou mesmo pegar algo que a gente não valoriza como plástico, né, Mari, e transformar isso em algo realmente de valor, né, e fazer uma restauração desse meio ambiente que tá sendo prejudicado pelo plástico, né, falando de resgate, mas restauração é tão fundamental, né, a gente já tá nesse momento que a gente precisa pensar em restauração, né, da floresta, então, assim, é muito reenergizante, né, e acho que dá mais vontade ainda de trabalhar, né, pra, enfim, pra bioeconomia na Amazônia e ter mais oportunidades como essa, acho que é isso que eu falei demais. E eu queria só complementar a Mã, perfeitas, maravilhosas, né, que time que a gente teve a honra aqui de trabalhar juntos, né, acho que sem palavras, assim, quando a gente ouve o depoimento de todos vocês, chega a arrepiar e a potência, né, a potência de dar uma continuidade a esse trabalho fazendo um trabalho em rede, né, então, que a gente possa, peraí, meu filho, que a gente consiga, Francesca tá sempre presente, que a gente consiga se apoiar, né, daqui pra frente vocês vão estar na rede do Unleash, na rede da ICL, né, então, pra que a gente consiga realmente colocar isso em pé, né, todos esses projetos maravilhosos e que o ano que vem a gente consiga chamar mais jovens e mais jovens, né, então, acho que é falar da potência da rede, né, hoje a nossa rede, um minuto, meu amor, hoje a nossa rede do ICL, ela tá na nossa plataforma, né, assim como, como a rede do Unleash também, a gente vai estar lá, então, que a gente possa se apropriar desses espaços também, né, não só nos eventos, né, todos esses espaços que a gente abre através dessa rede potente, né, e que a gente possa unir forças, né, se não fosse essa rede, eu não conheceria o Josmo, não conheceria a Amanda, não teria toda essa visão, né, de tantos projetos legais e que a gente acredita que vai dar tanto fruto, né, então, eu acho que é isso. Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta, alguém que tá nos, tá aqui nos acompanhando no Zoom, se não, eu acho que a gente pode ter as palavras finais, né, dos times e da Carlinha e a gente pode encerrar por hoje se ninguém tiver nenhuma pergunta. Acho que não, gente, não apareceu. Então, a gente fica à disposição, né, se tem alguma coisa que a gente ainda não falou, então, o pessoal tava me cobrando onde estão os resultados e os descritivos das soluções, em breve vai estar também nas nossas redes sociais, no nosso blog, né, a gente vai fazer um momento dedicado a isso e a gente se coloca à disposição. Então, Carlinha e os times, se quiserem fazer uma fala final, a gente pode encerrar o nosso evento. Gente, acho que a minha fala é só agradecer mesmo e desejo muito que a gente possa continuar como a Amazônia, né, que apesar de, enfim, de todo esse desenvolvimento não condizente com o nosso território, apesar de toda essa usurpação, né, ainda pulsa, respira, vive, né, é o que eu desejo pra nós, da Amazônia, é o que eu desejo pra nossa juventude, né, sobretudo a resistência da floresta e que a gente possa entender que na floresta tem gente, né, e que pensar na floresta em pé é indissociável de pensar nos Amazônias em pé, nas pessoas, né, com possibilidade de comer, de sobreviver, de amar, né, e viver o seu território da forma como, enfim, deve ser vivida e que não é essa atual forma que a gente quer viver. existe um mundo novo que a gente sabe que é possível e que já foi possível, né, pros nossos antepassados e que mais do que nunca a gente precisa fazer esse resgate no agora, né, então, agradecer a todos vocês, né, muito obrigada de verdade por tudo, espero que a gente continue sempre em conexão, espero não, sei que a gente vai continuar, né, principalmente porque, enfim, vou visitar a Joyce ano que vem, né, que, enfim, minha conterrânea é daqui do meu estado, a Mariana que mora aqui na mesma cidade que eu, o Josmo, que vou comer o milho de vocês, né, a Amanda que vou em Brasília, mas acho melhor, Amanda, tu vim pra cá, né, Maria também, né, então é isso, obrigada, gente, obrigada demais. Alguém está uma vez? Ah, vai ser eu, então. Bom, acho que sempre, primeiramente, agradecer pela oportunidade, novamente, é sempre bom compartilhar com vocês, dialogar com vocês, e compartilhar nossa história com outras pessoas também, pra inspirar outras pessoas, e, assim, é uma coisa, assim, que eu sempre falo também, quando eu tenho que falar desenvolvimento pra Amazônia, não tem como pensar desenvolvimento pra Amazônia, se não incluir as pessoas que moram aqui, então, é a gente que sabe o que a gente realmente quer, a gente sabe o que a gente realmente precisa, e não tem como defender a Amazônia, se não defender as pessoas que moram aqui, principalmente os povos da floresta, que são realmente quem defendem o nosso território, nada melhor do que a gente, pra contar melhor a nossa própria história, então, assim, construir junto com a gente, tem tudo pra dar certo, né, pra realmente a Amazônia se tornar esse grande polo de desenvolvimento sustentável, realmente, pautado na população daqui, né, eu acho que, assim, se antes fosse totalmente o contrário, se fosse feito da base, de baixo pra cima, com certeza, a Amazônia seria um outro território de uma rua totalmente diferente, e, assim, muito feliz também, muito obrigada por essa oportunidade novamente, e também coloco à disposição, realmente, pra ajudar em qualquer outro projeto da ICL, pra ajudar no climatom, enfim, porque realmente é muito bom trazer outras pessoas pra realmente viver essa experiência que a gente viveu, e realmente conhecer outras ideias que, com certeza, tá lá no íntimo do coração dessas outras pessoas, que também ainda não tiveram a oportunidade pra dizer assim, olha, cara, acredito nessa ideia que é isso aí. — Oi, eu vou, então. Bom, primeiro, agradecer, em nome do time todo, principalmente da Ingrid, que é do Pará, então, agradecer em nome do time todo, e dizer que, ouvindo, né, ouvindo a Carla, a Amanda, enfim, todos os projetos, eu fiquei refletindo, e eu acho que é muito assim, a gente ouvir os povos, ouvir a natureza, colaborar entre todos nós, e principalmente agir, né, pra que a gente consiga fazer algo diferente, e que a gente seja um espelho pra uma outra pessoa, e pra nós também, né, então, pra que a gente consiga fazer, tirar a nossa ideia do papel, incentivar pra que outras pessoas também coloquem suas ideias no papel, né, tirem da cabeça, coloquem no papel, e incentivar que elas apliquem. Então, me coloco à disposição, agradeço, tudo que eu aprendi, tudo que eu ainda vou aprender, e, pra poder ajudar, seja nesses projetos, seja no outro, assim como a Joyce também bem colocou, e eu só tenho a agradecer, e que a Vivar esteja por aí pelo mundo, alcançando outras pessoas, e levando a Amazônia para o mundo. Bom, eu também só tenho muito a agradecer por a oportunidade, porque participar do Climatum, conhecer vocês, poder trazer um pouco sobre o projeto, é trazer um pouco sobre toda uma história, toda uma resistência durante todos esses anos. E a gente mostrar que é possível construir um mundo melhor. Eu vejo aqui um evento tão diverso, um evento cheio de pessoas, de jovens tão empenhados, pessoas tão preocupadas com esse mundo que nós estamos vivendo hoje, apesar de tantos os problemas, né, no Brasil e no mundo, mas podemos fazer um país, podemos pensar em uma Amazônia, podemos pensar em pessoas, em povos, e o povo Cui Anáua, o nosso projeto, é justamente para isso. É uma sobrevivência, é uma história, é um legado, é o bem viver, é saúde, é vida. Escavar na rendere. Vontadeiro que amassar com si, do condomínio amassar com si. Escavar na rendere. Muito obrigado. A floresta, vamos estudar e preservá-la. gente, eu só queria dar boa noite, eu me sinto muito representada pela fala da Joyce, de todos os outros participantes, eu só queria acrescentar que o nosso time, eu imagino que os outros também, a gente está muito ansioso pelas mentorias do ICL, todo ano que vem, para a gente botar mais a nossa ideia para frente, e é isso, estamos juntos aí, nos outros projetos que vem por aí. Obrigada. Legal, pessoal, obrigada a vocês, e as mentorias logo começam, assim como o curso ICL também vai vir ano que vem, já estamos ativos lá na nossa plataforma, para quem ainda não está aqui do Climatom, então, vim-se a nós, e para quem vai nos assistir também, pode nos seguir nas redes sociais, que ali tem direitinho o passo a passo para fazer parte dessa rede também. Então, o nosso muito obrigada, no nome do ICL, a mais esse evento maravilhoso, é sempre muito bom estar com vocês, e seguimos agora nas últimas horinhas aí do DPC. Obrigada, pessoal, uma ótima noite. Valeu, pessoal, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau,